Bom, boa tarde, bom dia a todos os participantes que estão se unindo a este webinar. Antes de começar, bem-vindos. Este webinar vai ser focado em IPv6. Quem deve participar da implementação de IPv6, para começar, queria referir brevemente, na medida que vão chegando, a agenda do dia de hoje. Primeiro, vamos fazer uma apresentação sobre IPv6 como decisão estratégica. E aqui vamos oferecer a palavra a Oscar Robles, o CEO do LACNIC. E já depois disso, que vai ser a parte mais fértil do webinar, é o painel de quem deve participar na implementação de IPv6, e onde envolvemos diferentes atores que consideramos relevantes na transição para IPv6. Não sei se vocês viram isso, mas o webinar está sendo gravado, e refiro para quem está, não está podendo, avisem a quem não pode participar que vai ficar gravado, e também se vocês perderem qualquer coisa, podem ouvi-la, voltar a visualizá-lo. Temos tradução simultânea em três idiomas, vocês podem ativar a tradução no balãozinho de tradução, mas a discussão vai ser principalmente em espanhol, mas tem um dos palestrantes que vai falar português. Agora, como eu referi, vamos oferecer a palavra a Oscar Robles, que vai falar sobre IPv6 como decisão estratégica. Oscar, com a palavra. Obrigado, Maria. Vou compartilhar a minha apresentação. Muito obrigado pela apresentação e também aos membros do painel, que vou apresentá-los daqui a pouco. Eu queria fazer a introdução ao assunto. Gostaria de lhes apresentar por que pensamos nisso. Quem que deve participar na implementação de IPv6? É uma pergunta que recebemos reiteradamente em algumas apresentações que fazemos na região, e vou lhes dar, então, um pouco de contexto. O que é o LACNIC? É uma associação internacional sem fins lucrativos, criada no Uruguai faz 20 anos, a partir da qual temos a função de administrar os recursos numéricos da internet, principalmente endereços IP, números de sistemas autônomos, e fazemos junto com ARIM, HIP, SIC, APNIC e AFRENIC. Somos os cinco registros regionais da internet. Uma das nossas funções é administrar os recursos numéricos da internet e também motivar a gestão adequada desses recursos. E o que a gente identificou já faz alguns anos é que IPv4 começava a se esgotar para a implementação que tinha a internet naquela época, já nos 80, 90, e foi identificado nos 90, e promovemos a adoção de IPv6. Por quê? A primeira razão é porque é o único mecanismo que possibilita que cada dispositivo na internet possa se conectar com o seu próprio endereço IP. IPv4 possibilitava isso, mas o crescimento da internet e as novas tecnologias não possibilitam isso. Então, a quantidade de recursos ou de dispositivos que nós temos na internet não torna possível a conexão à internet das coisas, smart cities, indústria 4.0, todas essas questões de controlar dispositivos na internet é impossível se a gente não tem uma implementação adequada de IPv6. A promessa de internet das coisas vai ser incompleta se não tivermos implementado IPv6. Mas tem um elemento bem mais importante, que é que não temos suficientes endereços não apenas para conectar dispositivos, mas para conectar todas as pessoas da região. Estamos falando que na região temos ainda 200 milhões de usuários para se conectarem na região, nos países da América Latina e Caribe, e já não temos mais espaço IPv4. Portanto, qualquer projeto tecnológico na região que envolva ou esteja pensando em conectar quem não está conectado deve pensar seriamente em IPv6 e deve pensar seriamente na implementação de IPv6, caso contrário, vai morrer tentando. Essa é a segunda razão. E a terceira razão que a gente coloca como essencial, como parte dessa decisão de implementar IPv6, é a rastreabilidade. IPv6 permite a rastreabilidade de transações. Quando ocorre um crime, é imprescindível contar com mecanismos que possibilitem identificar a origem desses crimes. Isso é essencial para recuperar ou manter o nível de confiança que os usuários têm na internet. Isso atualmente não é possível fazê-lo com IPv4, está severamente limitado. E não apenas isso. Diante da impossibilidade da rastreabilidade, os Estados ou governos tomam qualquer medida de vigilância massiva com a desculpa de que não é possível saber quem foi que cometeu um crime, uma falta na internet. Então, o IPv6 devolve essa possibilidade de rastreabilidade às transações e remove as desculpas para a vigilância massiva. Então, em resumo, essas são as razões pelas quais nós colocamos que IPv6 é estratégico. Faz alguns anos falávamos que seria bacana ter IPv6 do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista das chiques, mas esses tempos já estão no passado. Hoje, é estratégico, não é apenas tecnicamente desejável, mas é estrategicamente necessário ter uma implementação adequada de IPv6 para poder conectar todos os dispositivos, todas as pessoas e voltar a manter o nível de confiança nas transações via internet. Mas temos um problema, um pequeno detalhe na região. A implementação de IPv6, em média, está em torno de 30% de implementação. E poderíamos falar, bom, é um bom número. Sim, é um bom número em termos percentuais. A questão é que, com as médias, sempre a gente pode se enganar. A gente pode ficar tranquila vendo que a implementação média é de 30%, mas, de fato, tem vários países que estão muito por cima desses países, especificamente Uruguai, Brasil e México, e muitos países estão bastante atrasados, ou muito por baixo dessa percentagem. Inclusive, América Central e Caribe, com percentagens muito por baixo do que seria apropriado para essa etapa da implementação. E nós sabíamos que essa situação poderia ocorrer, portanto, já faz alguns anos, não apenas nos ocupamos de oferecer treinamento para favorecer essa implementação técnica de IPv6, mas também em 2015, a gente se perguntou por que não existe uma implementação efetiva de IPv6. Fizemos um estudo junto com o CAF, em 2016, que é denominado IPv6 para o desenvolvimento social e econômico da região da América Latina e Caribe, e a conclusão era que não encontrava um sentido ao negócio. Quem não implementava, respondia em termos bem simples, é que não faz sentido o negócio. O que procuravam, a expectativa dos provedores, aos quais era perguntado por que não tinham feito a implementação, era porque os custos da implementação de IPv6 deviam ser inferior ao negócio que os novos clientes iriam trazer. Mas a realidade que a gente identificou nesse estudo era que não é uma equação tão simples. IPv6 não vai trazer novos clientes que vão favorecer no que diz respeito ao pagamento da implementação. Então, eles devem considerar uma equação bem mais complexa. Os custos de implementação, para o caso... Desculpa. Tem que considerar todos os custos de manter o IPv4, e para eles, o custo de compra de IPv4 no mercado secundário, os custos de manutenção, mesmo que não consigam mais espaço de IPv4, demandam equipamentos de tradução, NATs, CGNATs, alguns embutidos. Isso tem um custo operacional de transações também. Um tempo que demanda para cada equipamento processar todas essas comunicações, o que gera mais latência. Também requer avaliar os custos de oportunidades, porque as empresas não investem em tecnologia em toda a sua rede a cada ano, eles fazem períodos de tempo que podem demorar três, quatro, cinco ou mais anos, e se não o fizerem, quando a janela de tempo se abre, tem que aguardar uma nova janela de oportunidade, e isso também representa o custo. Além de alguns outros riscos, como o de ficarem isolados, porque talvez pode existir redes que já não visualizem o IPv4, porque não estão interessados. Então, em resumo, as razões de uma implementação estão ligadas a muitas variáveis mais para os provedores de acesso, mas certamente isso leva a trabalho, é trabalhoso transmiti-lo para que os negócios, as empresas que vivem da internet possam entendê-lo como parte da sua equação e incluí-lo quando definem implementar IPv6. ou os custos de manter o IPv4 como o único mecanismo de endereçamento. Essa é uma tarefa que o LACNIC procurou transmitir, embora sabemos que as decisões precisam ter um sentido de negócio, a gente apresentou as variáveis que os negócios devem levar em conta nessa avaliação. Então, finalmente, isso é só com os operadores. Nós falamos com diversos atores e quando apresentamos estes níveis de implementação, alguns ficam preocupados, especialmente quando falamos quem se ocupa das regulamentações, com o Ministério das Comunicações ou Telecomunicações, eles ficam preocupados e fazem a pergunta do webinar de hoje, quem deve participar na implementação de IPv6. Então, a resposta, se tiverem pouco tempo para este webinar, a resposta vem agora, mas seriam todos os atores da internet no país que devem participar. Todos têm uma participação, uma função, alguns têm uma função mais importante, com certeza os operadores e os provedores de acesso têm o papel principal, mas isso não significa que sejam os únicos que podem se envolver nessa implementação ou na promoção eficaz da implementação de IPv6. Os governos também têm um papel e às vezes a gente pensa regulamentando, bom, sim, é uma possibilidade, mas tem mecanismos bem mais eficazes do que a regulamentação. Também a academia, às vezes o mecanismo de regulamentação ignora a academia, porque em geral está voltado para quem é regulamentado, quem oferece as redes e impede que a academia se aproxime desse processo e a academia é um ator fundamental nesse terreno. Então, montamos o painel de hoje justamente para conversar sobre como esses outros atores podem se envolver e devem se envolver para garantir que esse processo de implementação seja eficaz e vão nos contar sobre algumas de suas experiências em cada um dos seus setores. Eu agradeço muito a Zuelin, a Sérgio e a Henrique, de Panamá, Argentina e Brasil, respectivamente, que nos acompanham neste painel. Vamos conversar sobre suas próprias experiências e vou começar apresentando cada um deles. Zuelin Aguilar é analista para a Rede Nacional Multisserviços da Autoridade de Telecomunicações do Governo de Panamá, Sérgio Bustamante da Telecom Argentina e Henrique Alves de Godoy, que é profissional da tecnologia, professor entusiasta da internet e promotor da internet da IPv6 da Universidade de Campinas do Brasil. Aos três, muito obrigado por nos acompanhar. Vamos começar, então, com o nosso painel. Algumas perguntas que preparamos para vocês. Começamos com a Zuelin em Panamá. vocês da coordenação da AIG, vocês desenvolveram um projeto para a Rede Multisserviços que oferece serviços de telecomunicações para mais de 5 mil locais, as entidades públicas, serviços de dados, de internet, de centros de dados e de uso. Quais foram as principais razões pelas quais a AIG resolveu implementar a IPv6 se você pudesse se referir um pouco? Muito obrigada, Oscar. Antes de mais nada, quero agradecer a LACNIC por ter essa iniciativa para começar os desafios da experiência sobre como foi a implementação da IPv6 no caso da Rede Nacional Multisserviços. Com muito prazer. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar a nossa visão sobre como chegar a um processo de transição nas entidades públicas para a IPv6. antes de mais nada, é importante indicar que a autoridade para a governação intergovernamental é a autoridade competente no setor do governo para a modernização da gestão pública. Também para recomendar as adoções de políticas, planos e ações estratégicas em nível nacional. Nesse sentido, nós, como autoridade nacional e governação nacional, vimos a implementação a IPv6 como uma mudança tecnológica que facilita o desenvolvimento da tecnologia no nosso país e que faz parte essencial da transformação digital e do ecossistema digital. Da mesma forma, está alinhado estrategicamente com a Panamá digital. Temos quatro razões principais para as quais implementar IPv6 nas entidades do Estado e como isso vai impulsionar nos como país. Em primeiro lugar, temos a falta, a limitação, temos a limitação para novas direções, novos endereços, perdão, de IPv6, já sabemos que os endereços IPv4 estão esgotados desde 2019, isso já foi assinalado. E por essa escassez ou falta de endereços, vemos que há um estancamento na capacidade de inovação e também de desenvolvimento de um país, limitando-se então a implementação de banda larga, a introdução de novas tecnologias como o 5G, que vai precisar de uma maior quantidade de recursos. Nesse sentido, pode ser uma grande limitação, não só no desenho, mas também na conectividade. Em termos de país, como entidades públicas que estão na gestão, temos que estar preparados para essa mudança tecnológica. Essa seria a segunda razão. Essa mudança tecnológica vai nos permitir abordar a transformação digital das nossas entidades e também da conectividade. Então, a introdução de IPv6 abre as portas assim, não só para implementar as novas tecnologias, mas também serviços inovadores, procurando esses nichos de mercado, que também você comentou, benefício para a área do nível público. Estas tecnologias têm a potencialidade de melhorar não só a eficiência da qualidade de vida dos nossos cidadãos por meio das nossas entidades públicas, mas também a competitividade do próprio país em diversos setores, como saúde, educação, agricultura e administração pública. A terceira razão que temos para a adoção de IPv6 é a modernização das entidades públicas, manter a conectividade com eficiência, além de criar os nichos de mercado baseados na transformação digital e que tudo isso finalmente gera a grande economia digital. Coloco um exemplo, a necessidade de não só levar essa conectividade e colocá-las e colocá-los já como conectados, mas também dar-lhes essa educação, dar-lhes essa educação ao setor público para ir transformando toda essa educação digital através da implementação IPv6. Não só é uma modernização em termos tecnológicos, mas também em termos de educação e de conhecimento dos nossos colaboradores. Finalmente, o aumento da penetração da IPv6 agora estamos em 2%, antes estávamos em 0,8%. Isso vem sendo feito através de projetos como o Plano Piloto da Rede Nacional Multisserviços, que mais adiante eu falarei sobre isso, mas a importância de aumentar a penetração de IPv6 no Panamá coloca o nosso país numa posição sólida, não só para enfrentar os desafios futuros de conectividade e exigências que teremos, mas também garantir ao Estado através dessas entidades para estar preparado para optar por essas novas tecnologias emergentes, para poder aproveitar a expansão da OIT e tudo que trará para a evolução da internet. Então, eu reitero, a transição de IPv6 é inevitável. Nós, como governo, temos que estar preparados para esta implementação e também para este futuro que já vemos que está no médio prazo. Esta é a minha intervenção sobre as quatro principais razões pelas quais o governo do Panamá deseja implementar IPv6. Muito obrigada, Zueline. É muito importante do nosso ponto de vista o envolvimento do Estado, porque os governos são o comprador da tecnologia, mais importante em cada um dos países. Às vezes, chega a ser 50% das compras de tecnologia e não falo só sobre compras de software, também estou falando sobre serviços de telecomunicações, consultorias, infraestruturas, software. E o Estado, quando tem esse compromisso e essa noção que Zueline nos dizia, de ir acompanhar o desenvolvimento tecnológico, garante que os novos desenvolvimentos ou serviços e nova infraestrutura, tudo isso seja compatível com IPv6 e com isso já o Estado consegue virar a agulha no sentido para o bem da indústria. mesmo os operadores estando um pouco mais atrás, finalmente o Estado vai poder exigir nos seus serviços a compatibilidade com IPv6, faz com que os provedores comecem também a querer fazer a mesma coisa para poder participar do benefício das licitações federais, governamentais, para isso vão precisar de IPv6. Então, o fato de que o governo adote essa medida já é algo muito importante, claro que não é a única, mas isso já tem uma grande influência. Muito obrigada pela sua resposta, passamos agora a Sérgio, como eu dizia em 2016, nesse estudo nós víamos as dificuldades que ainda têm certos operadores para justificar o sentido de negócios ou business case de implementar IPv6. Em alguns casos as partes tecnológicas não estão conversando com as partes financeiras com os provedores de comunicações. No entanto, na casa da Telecom da Argentina já tomaram essa decisão de adotar IPv6 e, obviamente, ao ser uma empresa tão grande como a Telecom da Argentina deve requerer uma série de elementos que foram levados em conta para chegar a tomar essa decisão. Eu não acredito que tenha sido simplesmente uma ocorrência da área técnica vamos implementar IPv6 na nossa empresa, vamos lá. para isso nós perguntamos ao Sergio quais foram os atores que consideraram para essa decisão. Conte para nós um pouco sobre isso. Olá a todos, boa tarde. Muito obrigado, Oscar, e muito obrigado ao Laknik pelo convite para este webinar. A adoção de IPv6 na Telecom está sendo realizada com uma visão baseada na sustentabilidade do negócio. é uma coisa que sim temos que fazer de qualquer maneira se queremos ter uma posição mais confortável e tecnologicamente falando nos próximos anos. O primeiro fator em cena é o esgotamento mundial de endereços IPv4 já falado. Numa empresa de tecnologia com objetivos relacionados mais ao crescimento da sua portafólia de serviços dando conectividade ao número cada vez maior de clientes a falta de endereços IPv4 é uma limitação importante que devemos mitigar. Por outro lado, o desenvolvimento cada vez mais avançado que temos das tecnologias habilita uma maior conectividade de dispositivos. Esse é o caso de Internet das Coisas e também agora que aparece junto com o 5G. Isso reforça a demanda de endereçamento IPv4 para conectar esses dispositivos à internet e junto com o 5G esperamos também um aumento do tráfego da quantidade ou seja, de tráfego. Os clientes vão poder ter mais acesso a mais conteúdo cada vez com mais velocidade. Se queremos resolver isso com o método tradicional com o IPv4 isso seria impossível. O custo seria altíssimo. Então, evoluir na direção do IPv6 isso nos permite dar mais do que suficientes endereços e IP para satisfazer a demanda e também diminuir bastante os custos de aquisição e manutenção de equipamentos. E com relação ao CGNAT, a tradução, digamos, permite numa rede imóvel baseada na implementação de endereçamento IPv4 privado para os clientes. Depois, quando querem acessar a internet, nós lhes damos um endereço IPv4 público compartilhado entre vários clientes. então, quando migramos para a IPv6, já permitimos que esse NAT ou esse NAT já não precise, não tenha sentido existir. O equipamento responsável pela tradução, isso já não tem sentido. Portanto, os custos baixam notoriamente. Custos de tecnologia. Isso está relacionado com o novo Core 5G, que está sendo implementado, permite, ou seja, dar essa oportunidade para evoluir para a IPv6 e economizar esses custos de aquisição. Também surge algo mais. Quando começamos a transitar por esse caminho para chegar a IPv6, percebemos que as soluções de redes que estão sendo implementadas em IPv6 são muito simplificadas quando começamos a integrar soluções de infraestrutura com base em IPv4 privado, principalmente nas áreas de infraestrutura, tecnologia e de sistemas, onde já há um sistema de aumento natural para levar os serviços à nuvem. Quando encontramos nuvens públicas, vemos que os principais jogadores do mercado já têm as suas nuvens construídas no endereçamento nativo IPv6. Isso nos dá também a oportunidade de acesso a esses serviços sem a necessidade de fazer o NAT de IPv4 para IPv6 para poder chegar ao conteúdo. Finalmente, vemos uma vantagem importante, especialmente na interconexão de redes de operadores novos, porque sua natureza sendo Greenfield também já nascem com IPv6 only. Se não tivéssemos a rede preparada para nos conectarmos com eles, os tempos de implementação se ampliam e perdemos, então, a oportunidade de conexão no momento em que o negócio realmente requer. para arredondar, é necessário ir para o IPv6 para poder continuar sendo escolhido pelos nossos clientes. Muito obrigado, Sérgio. Me dá muito prazer que justamente o que nós identificamos, esta complexidade nas equações, você já nos mostra que não é uma simples equação, vai me dar mais clientes e com isso, isso já fica pago a implementação. Não. Há questões na operação, na gestão da infraestrutura que tem a ver com essa decisão e muito obrigado pelo seu esclarecimento. Até agora, quando falamos de implementação de IPv6, vemos que as ideias que vão surgindo automaticamente é que o governo tem que fazer alguma coisa e os operadores têm que implementar. bom, mas de repente somem as ideias criativas pensando que são os dois únicos atores que estão envolvidos. Não. Há um ator fundamental nessa implementação e para isso nós convidamos Henry para que venha conversar conosco sobre isso. Vem da Universidade de Campinas, onde ele trabalha, ele vem trabalhando já há alguns anos na implementação de IPv6 nem como na capacitação neste protocolo. Recentemente, nós vimos que foi lançado o seu site IPv6 only, ou seja, é o estado que nós começamos, que já estamos, teremos nos próximos anos, mas eles já estão trabalhando nesse estado da arte do IPv6. Então, é muito importante, Henry, que você poderia nos dizer, pode contar-nos os motivos dos trabalhos do IPv6 que a Universidade está fazendo e você também? Muito obrigado, Oscar, muito obrigado à LACNIC pelo convite para participar desse painel importante. E sim, as Universidades têm um grande papel, uma grande responsabilidade nesse momento que estamos passando de transição para o protocolo IPv6. muito por causa da missão das universidades, da academia, que busca a formação de profissionais altamente qualificados nos seus eixos de ensino, pesquisa e extensão. E também como missão de impulsionar novas tecnologias e a sua interação que hoje existe com indústrias e a formação de mão de obras especializadas. Essa abrangência e toda essa conexão que a universidade tem com a sociedade faz com que nós tenhamos um grande público. São alunos, são professores, são visitantes circulando em todo o campus. São quase aproximadamente 60 mil alunos circulando no campus diariamente. E todos trazem seus equipamentos para conectar na rede da universidade. Trazem seus smartphones, seus tablets, seus smartphones e agora os dispositivos de IoT, que agora nós temos painéis solares para conectar, temos também sensores, medições de energia elétrica, então nós temos que fornecer conectividade a todos esses equipamentos. E como fazer isso? com o IPv4 a gente viu que não conseguimos atender todo esse público. Por isso que nós precisamos evoluir. Evoluir e o IPv6 ele está trazendo aqui para a gente uma oportunidade muito grande de evolução. A universidade tem um diferencial, digo até uma vantagem que não visa a universidade pública um lucro. portanto a gente tem um pouco de garantia ou tranquilidade nesse momento de transição porque a gente tem uma visão meio que neutra no envolvimento das pesquisas e do avanço da internet. Tudo isso começou acho que para muita gente que está participando desse painel aqui, tudo começou pelo World IPv6 Launch em 2012 onde foi um marco muito grande importante onde a gente começou a implantar a modalidade de pilha dupla a gente começou a colocar IPv6 meio que tímido num site num website depois a gente começou a colocar nos laboratórios de informática depois a gente começou também a colocar IPv6 nas redes sem fio onde hoje a rede sem fio é o maior tráfego da universidade é na rede sem fio e depois a gente começou também a estudar os modelos de mecanismos de transição tão importante para a gente nesse momento que a gente está desapegando um pouco do IPv4 e partindo para o IPv6 2023 é um ano muito importante também para a universidade porque a gente acabou rompendo a barreira dos 50% de implementação de IPv6 no nosso ASN então esse ano a gente começou a romper essa barreira e assim como muitos países aqui da América Latina e Caribe também estão chegando aí ultrapassando quase ainda esse ano segundo uma pesquisa que saiu no blog do LACNIC a Centro-América vai ser um dos primeiros países a atingir e a romper os seus 50% então a universidade o investimento em capacitação desde todos os profissionais que trabalham desde o núcleo do core da rede até os desenvolvedores realizando treinamento participando ele é fundamental hoje em dia e o contato do protocolo IPv6 por alunos funcionários desenvolvedores é interessante porque com isso a gente vai introduzindo naturalmente os conceitos nativos sobre o protocolo e isso é uma coisa muito importante visto de uma universidade porém a gente tem que continuar evoluindo e esse ano a gente fez falando um pouquinho mais sobre as nossas pesquisas a gente começou a entender que a modalidade do Allstack ou pilha dupla ela é a mais recente utilizada é a mais prática e fácil hoje em dia porém a gente tem que continuar evoluindo então não tem como a gente eu vejo aí até um penso que a gente não pode nos acostumar num modelo do Allstack o modelo pilha dupla para sempre às vezes a gente acaba ficando um pouco acostumado com isso e a gente tem que continuar evoluindo e a evolução parte justamente para a gente aos poucos estar retirando da nossa infraestrutura de rede o protocolo IPv4 aos poucos transferindo o IPv4 para os mecanismos de transição e também movendo transferindo para algumas aplicações legadas que ainda necessitam do IPv4 ainda nesse sentido o conceito de IPv6 que nós colocamos no nosso primeiro site de uma das faculdades onde eu trabalho ele foi de extremamente importância porque há alguns anos atrás a gente não conseguiria fazer isso há uns cinco anos atrás até a gente não tinha condições agora a gente tem e esse é um modelo totalmente possível de ser aplicado hoje em serviços de data center a gente sabe que para o usuário final ainda o IPv6 o conceito de entregar somente IPv6 para o usuário final é uma forma ainda um pouco delicada um pouco mais difícil de ser realizado apesar que esse é o objetivo nosso porém em data center nos serviços web banco de dados e-mail é totalmente hoje possível a gente trabalhar somente com o IPv6 e graças ao mecanismo de transição que nós utilizamos o CITDC utilizando o JU que é uma ferramenta desenvolvida pelo NIC México e conseguimos habilitar esse site removendo o IPv4 de todos os serviços que compõem o serviço da faculdade nesse primeiro website e a tendência é que outras outras faculdades outros órgãos de governo outras instituições adotem também esse modelo para que aos poucos a gente consiga chegar no tão sonhado a implementação de um de um protocolo único que traz algumas vantagens como a simplificação do gerenciamento dos serviços visto que você vai ter agora apenas somente uma configuração nas aplicações e não mais duas configurações o que traz uma simplicidade muito grande para nós administradores de redes também é isso Oscar perfeito muito obrigado Henry muito obrigado Henry muito obrigado por sua resposta eu tenho mais uma pergunta para vocês permitam-me fazer uma breve pausa com o que falava Henry no México a gente fala que ele deu exatamente apontou onde tinha que apontar quando a universidade ao não ter fins lucrativos tem um papel muito importante nesse processo e é justamente o que a gente procura transmitir a quem faz as regulamentações os operadores da necessidade de envolver a academia porque como não é um ator econômico não tem um interesse específico numa tecnologia ou num provedor específico o que busca de fato é contribuir com o seu papel social de desenvolver profissionais nessas tecnologias e que vão ser necessários muito de fato o que o Panamá está fazendo agora em breve vão perceber que vão precisar de especialistas no país para ajudá-los na implementação não apenas na EG mas também entre os operadores em diferentes locais que possam estar apoiando eles e para isso é preciso que a academia e as universidades se envolvam primeiro com sua própria rede e depois com o que falava Henry também capacitar outros nessas tecnologias porque vão ser necessários muitos profissionais não não profissionistas como dizemos não precisa uma carreira de quatro anos para implementar IPv6 mas sim um treinamento importante para contar com as habilidades necessárias portanto eu acho que esse comentário é muito importante envolver as universidades porque como elas não têm um fim econômico de forma honesta podem se envolver nesses processos bom voltamos agora com Zuelin Zuelin o que você poderia recomendar a outros governos outras repartições governamentais da região para impulsionar a adoção e a implementação de IPv6 obrigada Oscar a esse respeito como sabem a realidade de cada país é bem específica mas vamos falar então da experiência de Panamá o nosso primeiro conselho é fazer a documentação apropriada do que outros governos fizeram isso a gente fez logo no início em 2015 que foi quando começamos a trabalhar com o IPv6 a primeira coisa que fizemos foi ler documentação de quem na região tinha implementado com eficácia o IPv6 depois verificamos os planos que eles desenvolveram por meio da implementação e um dos exemplos que mais gostamos foi o da Colômbia onde tinham feito um plano de transição no início das entidades governamentais e junto com resoluções então esse é um dos primeiros pontos que eu que recomendaríamos segundo gerar consciência e uma necessidade isso se consegue por meio de educação com campanhas de conscientização e programas educacionais para destacar a importância dos benefícios de IPv6 isso é muito importante não impor a implementação IPv6 mas criar uma necessidade e a noção do benefício que acarreta então quanto a isso por meio da rede nacional multisserviço que é a rede do estado que oferece serviços de dados internet e telefonia desde 2017 quando foram criadas as primeiras especificações técnicas para a RNM 2.0 coloca-se que é preciso cumprir especificações de IPv6 não apenas na configuração mas que os equipamentos suportem IPv6 então também vamos na mesma direção com as entidades governamentais que é o que você referia no início a maior quantidade de equipamentos tecnológicos realmente trabalhando no âmbito do governo então é importante alinhar que todas essas compras tecnológicas tenham especificações de IPv6 e com isso que a gente conquistou em 2017 foi possível trabalhar no ano passado na implementação de IPv6 nas plataformas da Rede Nacional Multisserviços e foi ali onde aí temos a rede preparada para trabalhar em IPv6 mas não apenas na configuração nós também fizemos treinamentos capacitações para as entidades do governo para os funcionários que trabalham nas direções de tecnologia para que eles conheçam primeiro sobre o papel de tomadores de decisões segundo a parte técnica e o terceiro também os usuários para saber o que acontecerá em cada nível da implementação IPv6 isso foi na Rede Nacional Muitos Serviços e com esses resultados a gente começou uma segunda fase que é na que estamos trabalhando agora dividida em duas verticais uma é o acompanhamento técnico para duas entidades públicas do governo para começar a implementar IPv6 e a segunda vertical é a parte resolutiva que vai permitir por exemplo desenvolver um plano o plano de adoção de IPv6 nas entidades públicas e fazer o acompanhamento dessa adoção isso vai ser conseguido por meio de todos esses guias e resultados que temos na primeira fase no âmbito de tudo que aprendemos na Rede Nacional Muitos Serviços e na segunda fase com a implementação de entidades públicas a parte da academia é muito importante e aqui entra a Universidade Tecnológica de Panamá que é uma das universidades de engenharia que tem IPv6 a entidade reguladora também começou a implementar IPv6 nós dentro da Rede Nacional Multisserviços na parte administrativa por exemplo a entrega de recursos as reuniões que fazemos temos um software exclusivo para toda essa administração e tudo funciona em IPv6 então começamos a desenvolver não apenas trabalhando assim a Rede Nacional Multisserviços esteja preparada mas também desenvolvendo coisas no âmbito interno para nós próprios para trabalharmos e conhecermos sobre IPv6 e configurar todos os equipamentos necessários para que no final possamos ter uma implementação de IPv6 essa é a segunda razão que é a parte de planejamento conscientização que já trabalhamos estabelecer guias orientações e fazer o acompanhamento das metas de curto e longo prazo incluindo a implementação de infraestruturas governamentais qual é o intuito que as entidades possam se preparar para essa adoção tanto em redes de telecomunicações como para serviços públicos então estabelecer prazos específicos gerar o sentido de urgência e compromisso para fazer a transição além de integrar IPv6 nas compras governamentais e incluir os requisitos de compatibilidade de IPv6 nos processos de aquisições governamentais por exemplo nós temos um equipamento uma plataforma a SED que onde são validadas as compras versadas de mais de 50 mil dólares quando as entidades chegam a essa plataforma quando são equipamentos tecnológicos nossa recomendação ali além de fazer a revisão nós sempre recomendamos que abordem as especificações em questões de IPv6 caso não tenham incorporado ainda então é uma coisa que estamos trabalhando outra das partes que fazemos em conjunto com os operadores atualmente a rede nacional multisserviço trabalha com quatro operadores de telecomunicações e estamos trabalhando com eles para que possa ir anunciando tudo que é IPv6 e também assinalando o plano que temos para a adoção e que possam ir se preparando porque no fim das contas eles são quem vai oferecer os serviços a essas entidades públicas e tudo isso vai junto com o desenvolvimento tecnológico e as estratégias que temos por meio dos planos e do governo como são nossas agendas digitais que temos o DNA 2020 a primeira fase no DNA 2021 que estamos trabalhando então a segunda fase então finalmente fomentar a cooperação regional promover a cooperação na adoção de IPv6 isso temos trabalhado conjuntamente vocês por meio do LACNIC por exemplo com a rede Renata e também com outros atores que conhecemos por meio das reuniões do LACNIC para adotar IPv6 isso é por exemplo desculpem essas são nossas recomendações que faríamos como governo perfeito muito obrigado passamos agora a partir dos operadores com Sérgio sendo a rede que você representa na Argentina quais desafios tiveram no processo de implementação de IPv6 conte-nos um pouco sobre esses desafios e vou reservar outra pergunta para o final então quais os desafios que enfrentaram e a pergunta para o final é o que recomendaria a outros operadores para considerar nesse processo de implementação bom a nível de desafio quanto aos desafios o maior seria poder identificar quais são os aspectos de negócio e produtos que querem migrar para IPv6 aqui já avançando com as recomendações podemos dizer que é preciso se juntar com o pessoal que está olhando para o negócio para a estratégia da empresa identificar que produtos e que serviços sobre quais produtos e serviços trabalhar e evoluir no IPv6 porque o esforço da evolução tecnológica é muito grande e é preciso ir focando nos produtos mais interessantes por outro lado a questão do conhecimento em geral do que é IPv6 quais são as diferenças entre IPv6 e IPv4 aí trabalhamos muito na capacitação de todos os setores envolvidos no processo aproveitamos o portafólio que o LACNIC tem em termos de capacitação para que a maioria dos nossos técnicos e também o pessoal de desenvolvimento de sistemas fossem sendo treinados em diferentes aspectos envolvidos na implementação de IPv6 depois também nos juntamos com os provedores tecnológicos nos reunimos com eles e contamos sobre o projeto que estávamos a ponto de começar e começamos a incorporar gradualmente requisitos sobre o cumprimento das condições técnicas na implementação de IPv6 nos diferentes equipamentos que vamos adquirindo do acompanhamento do parceiro tecnológico é muito importante porque à medida que vamos desenvolvimento protocolo precisamos uma rápida resposta dos vendors ou provedores e é importante então ter esse acordo essa parceria com eles e mantê-los atualizados sobre os avanços que vamos tendo outro desafio importante foi montar esse plano para ou seja ver qual seria o melhor plano de implementação aí nós o que tomamos como referência foi armar ou montar um plano que levasse em consideração os serviços que queríamos que evoluíssem e depois as redes sobre as quais queríamos que esses serviços evoluíssem outra questão que não devemos deixar de lado é a questão da segurança não é a mesma coisa fazer segurança sobre uma rede com endereçamento IPv4 que uma rede com endereçamento IPv6 a forma de alocar endereçamento aos dispositivos que os clientes usam nos seus domicílios é diferente e requer um acompanhamento em termos de segurança para não ter problemas nem sequer na rede do operador nem no dispositivo que o cliente usa em sua casa em geral os aspectos são esses depois à medida que os diferentes produtos e serviços vão sendo implementados no novo endereçamento o que é importante é criar provas de testes piloto testes de laboratório para ir detectando problemas técnicos que surjam com o duplo endereçamento à medida que nós vamos implementando os serviços para arredondar devemos trabalhar muito com o planejamento com a capacitação e ir testando aquilo que vamos implementando para que tudo flua naturalmente à medida que a implementação avança na rede muito obrigado Sergio lembro que teremos espaços para perguntas e respostas mais adiante podem ir anotando-as na sessão de perguntas e respostas não no chat assim poderemos podem fazer comentários aí também nós vamos dar o tratamento adequado no final e vamos continuar com as perguntas que temos as perguntas para os nossos oradores Harry você mencionou na sua apresentação que usaram um mecanismo de tradução Jules especificamente porque viam que não era viável no longo prazo a pilha dupla então conte para a gente que outros desafios primeiro como chegaram a essa conclusão e que caminho vocês recomendariam para as outras universidades para a implementação de IPv6 ou seja vocês tomaram essa decisão além dessa decisão que outras recomendações você daria para outras universidades sobre o tema o plano um plano de implementação do IPv6 não chega a ser vamos dizer assim prioridade na maioria das universidades e isso eu acredito que é um erro por que que é um erro e deveria estar né dentro das ações estratégicas de uma universidade a implementação do IPv6 justamente para você estar sempre à frente tecnologicamente e uma maneira de se posicionar né na região imagine só você querendo fomentar ou desenvolver uma parceria internacional com algum outro país e daí você precisa de um financiamento vamos dizer assim e daí você perde esse financiamento essa parceria porque você não tem um IPv6 na sua universidade e isso é um requisito que eu percebo que está cada vez mais sendo requisitado né então você está de uma forma a oferecer uma posição estratégica competitiva né nas pesquisas né isso é muito importante por isso que eu acho que estrategicamente as universidades deveriam se preocupar e muito né estar aí à frente tecnologicamente posso citar um caso bem prático que aconteceu durante a pandemia do Covid aonde nós tivemos muito acesso remoto na universidade né E E E E E e foi só eu ou o áudio está com problemas mas não estamos com problemas. Nós temos o audio... Desculpe, Henry. Desculpe, Henry. Se puder repetir o último minuto, meus últimos 40 segundos de sua resposta, agradecemos. Eu estava comentando sobre um caso prático que aconteceu durante a pandemia, onde a gente teve muito acesso remoto na universidade e a gente estava pronto com o IPv6. E isso foi um diferencial muito grande daquela palavra que eu fui estar preparado tecnologicamente. Ou seja, quem se conectou na universidade e tinha o IPv6 na sua casa, conseguiu uma performance, uma experiência muito melhor daquele que tinha somente o IPv4 na sua casa e teve que passar por algum mecanismo de tradução. Então, ele sentiu muito acesso, muita lentidão e queda. Aquele que estava com o IPv6, por a gente estar preparado, ele teve uma experiência muito melhor. E, se eu posso dizer, quase a maioria dos problemas de acesso remoto foram somente com quem estava com o IPv4. Quem ficou com o IPv6 teve uma experiência muito melhor. Então, é isso que eu digo como estar preparado tecnologicamente, porque a gente não sabe o quando que a gente vai precisar do IPv6 e depois fazer uma implementação de um dia para o outro, a gente sabe que não é assim que funciona. Então, se eu posso também complementar com algumas recomendações para as universidades e as academias, é colocar no seu planejamento ou nas suas diretivas de planejamento estratégico a implementação do IPv6. Por quê? Porque você vai conseguir estar à frente competitivamente. Então, algumas recomendações. Primeiro, seria receber o bloco IPv6, se a universidade não fez, fazer a sua solicitação ao seu RIR, aqui no caso ao LACNIC, ou no Brasil ao NIC-BR também, ou no México também tem o NIC-México. Criar um laboratório de testes. É sempre importante a gente começar com o laboratório. Ninguém vai começar a fazer uma implementação sem antes ter aí um controle daquilo ou um conhecimento. Então, é interessante fazer um laboratório de testes, investir em treinamento para que as pessoas consigam entender esse protocolo de uma maneira que depois, com uma certa garantia, ele passe para a produção. Uma coisa bem interessante e importante, como muitos dos outros panelistas comentaram, é um plano de endereçamento. Além do plano de endereçamento, como que eu vou fazer a entrega desses endereços? Se vai ser uma entrega estática, uma entrega automática via Slack ou DHCP6. Então, essa estratégia que é muito importante de ser adotada, porque a gente sabe que tem alguns dispositivos que se conectam, como Android e tudo mais, somente por um tipo de entrega. e começaram a ativar os seus endereços básicos, como o website, banco de dados, DNS, e-mail, intranet. Acostumar-se com a ideia de habilitar o IPv6 por padrão em todos os seus produtos e novos serviços. Muitas vezes a gente esquece de habilitar o IPv6. A nossa ideia é que o IPv6 seja habilitado por padrão. Então, primeiro ele, e com certeza ele vai ter um resultado muito bom. E, por último, a parte de segurança, que o Sérgio falou muito bem também, a parte de segurança, a Zuelin também, que a parte de segurança, não adianta a gente fazer todo esse trabalho se a gente não cuida também dos firewalls, não faz o cuidado com as listas de acesso, monitoramento, auditoria e logs, que agora a gente tem o IPv6 como um aliado nosso para cybercrimes e delitos, como o Oscar apresentou aí no início. É uma vontade muito grande que a gente tem. A cibersegurança e o cybercrime, o IPv6, ele é o nosso parceiro para a identificação de criminosos. E, assim, a gente vai com o IPv6 recuperando todo aquele espírito original da internet que a gente conhecia há 50 anos atrás, que é a conexão fim a fim, a tão sonhada devolução da conexão fim a fim que nos foi roubada pelo NAT, e agora a gente consegue retornar a essa conexão fim a fim a todos os dispositivos. É isso, Oscar. Obrigado. Excelente. Muito obrigado, Henry. Muito obrigado, Henry. Daqui a pouquinho volto com você, mas agora volto à Sueline. Gostaria de comentar o seguinte, nós vimos que nos governos não é necessário que seja uma só entidade que esteja interessada no assunto. Logicamente, o regulador, o Ministério de Comunicações, responsável pelas compras dos estados, são os que estão envolvidos, mas o que nós vimos em outros países é que, depois que se institucionaliza essa decisão de promover a implementação de IPv6, outras entidades do estado vão se somando. Sabemos que o estado não é monolítico, não é uma única visão, nem uma única organização. São múltiplas unidades do governo, Ministério de Economia, de Educação, de Investimentos. Então, todos eles vêm como uma oportunidade. No caso do Panamá, como foi essa questão? Vocês tiveram o interesse de outras entidades do estado? Houve interesse por outras entidades do estado para promover a implementação? Ou como se somar, de repente, não da área executiva, mas da área, por exemplo, da justiça? Justamente pelo que mencionávamos, pela rastreabilidade das transações. Como foi no Panamá essa questão? Conte para nós. Sim, Oscar. No Panamá, há muitas entidades que gostariam de adotar a versão IPv6, mas se aproximam, perguntam como vamos fazer. Há uma necessidade. Nós mesmos propomos esta necessidade, agora as entidades públicas, bom, algumas já estão esperando essa segunda fase, da qual vamos começar a adotar. Da academia, temos visto alguns técnicos que têm se aproximado, não as universidades em si, mas um setor acadêmico mais dirigido a carreiras técnicas, mais curtas. e se aproximam, por exemplo, para fazer algum tipo de convênio, para trabalhar no empoderamento, na capacitação do seu pessoal e depois para criar cursos de adoção e de IPv6. Isto é algo positivo, porque já não estaríamos focados só no governo, mas também começaríamos a focar no cidadão, na microempresa, nos empresários. Isto é algo importante que tivemos durante este ano e que vimos que a aproximação, principalmente do setor acadêmico, preocupado em criar esse plano de estudo para as novas gerações, pensando na implementação do IPv6 e nas novas tecnologias emergentes que já estão aí dando a volta na esquina. E precisamos começar a trabalhar nelas. Por outro lado, também tem conhecimento da parte jurídica, por exemplo, que você mencionou, os ministérios públicos. Neste caso, os organismos judiciais são organismos que se aproximaram também vendo a possibilidade, por exemplo, de trabalhar em conjunto para que nos apoiemos uns aos outros para ir adotando a versão 6 do IPv6. Então, a ideia era criar entidades, modelos que pudessem replicar a implementação de IPv6, que poderiam ser primeiro em dual stack, que seria a primeira mão, e depois, ou seja, não podemos chegar diretamente em IP nativo e IPv6 nativo, que gostaríamos de fazer isso, mas podemos começar pelo dual stack. Alternativamente, estamos vendo soluções com entidades que sejam novas no Estado e que possam entrar neste processo também. estamos avaliando tudo isso, mas definitivamente se houve uma necessidade, as entidades foram se empoderando em termos de adoção de IPv6 e algo benéfico é que a academia viu esse interesse e a maneira de criar, então, planos de estudo no Panamá sobre IPv6. Excelente, muito obrigado, Sueline. Volto com o Sérgio. Faz pouco o Henrique referia a todas as ferramentas que usaram antes, não antes da decisão, mas em apoio à implementação de IPv6. Como foi o caso da Telecom Argentina? Certamente, como uma empresa grande, tem que ter muitos elementos controlados para resolver começar com essa implementação. Como foi para vocês esse momento de já estarmos prontos, certamente já tinham tomado a decisão de fazer a implementação, mas a pergunta é mais focada de por onde começaram, quais foram os elementos que os nutriram, foi o primeiro, vamos capacitar todo o pessoal técnico, ou qual foi o início de que recursos usaram para começar com essa decisão de implementação de recursos IPv6. A primeira coisa que fizemos, como eu te falei, foi envolver todas as áreas que entendíamos que estariam impactadas por a implementação de IPv6, estabelecer equipes de trabalho e ver tópicos concretos ligados às áreas de convenção deles e que trouxessem para a mesa de trabalho aquelas ferramentas que precisavam para implementar IPv6. Aí surgiram as necessidades de capacitação que foram surgindo, também necessidade de estabelecer acordos entre diferentes áreas sobre os passos e os processos a serem implementados, e também a necessidade de ter ferramentas que nos possibilitassem, na medida que a gente implementava o IPv6, observar como era o comportamento da rede, os serviços dos recursos, os diferentes routers, como vai se populando, vão se populando as tabelas de enroteamento, diferentes ferramentas que possibilitam fazer a medição e avaliação de se o que estamos fazendo está certo ou se é preciso voltar a pensar o que estamos fazendo. Certo. Então, por isso, a implementação de IPv6 não pode ser feita só por uma área na organização, mas todas as áreas têm que estar envolvidas, especialmente as de tecnologia, arquitetura, transporte, as áreas que também fornecem equipamentos ao cliente para a sua casa ou celulares para a rede móvel, ferramentas de segurança que possibilitem um monitoramento de vulnerabilidades que podem surgir na medida que fazemos a implementação e também fornecer suporte, envolver o suporte que é quem cuida do cliente quando ele tem problemas. Então, eles precisam de ferramentas para saber sobre os serviços que o cliente tem, que dados de IPs o cliente tem para se conectar e possibilita fazer um troubleshooting mais rápido e também mais eficaz conforme as demandas do cliente. Muito obrigado, Sérgio. Volto então com o Henry, qual seria o principal desafio que você identificou neste processo? O desafio é muito grande durante esses anos. Um dos principais desafios é você sair daquela zona de conforto que você está e começar a colocar a mão na massa. Eu falo isso porque nós, profissionais de tecnologia, administradores de rede, todo esse trabalho que nós desenvolvemos na universidade foi possível porque nós fizemos isso. Não foi uma diretiva ou ordem da universidade, lá da reitoria ou de alguém da parte de planejamento. E eu acredito que esse sentido de cima para baixo, eu acredito que não acontece muito nas universidades. Então, o que aconteceu foi os próprios profissionais sentiram a necessidade porque nós que conhecemos a tecnologia e levamos toda essa proposta para os diretores e os reitores para que sensibilizassem toda a comunidade da necessidade desse avanço, desse avanço tecnológico que a universidade deveria estar à frente tecnologicamente também. Então, esse desafio de não deixar para depois, não deixar para mais tarde, não deixar para daqui, depois eu faço, depois de alguns anos a gente faz, eu acho que isso é um grande desafio para a gente poder, esse desafio da gente vencer essa inércia, essa procrastinação que a gente tem para deixar mais tarde, esse é um dos grandes desafios. depois a gente tem outros desafios, que é os desafios mais de capacitação, de treinamento do pessoal técnico e a união não só daquele que opera a rede, como aquele que desenvolve serviços e aplicativos. Os dois têm que caminhar juntos, têm que estar integrados, porque não é nada você oferecer o protocolo IPVC em nossa rede, que os desenvolvedores e programadores de sistemas e serviços não têm a mesma preocupação e nunca vão habilitar o serviço ou seu site em IPVC. Então, esses dois atores de desenvolvedores e o pessoal de infraestrutura, eles têm que caminhar juntos, eles têm que estar sintonizados e esse é um desafio mais técnico, vamos dizer assim, que a gente tem que lidar ultimamente e isso eu acho também fundamental para a gente poder caminhar para a implementação do IPVC. Perfeito, muitas gracias. Tengo por aqui alguns comentários que nos fazem... Perfeito, muito obrigado. Eu tenho aqui alguns comentários de pessoas da comunidade, vou ler, mas o convite fica aberto para perguntas aos nossos membros do painel. Vou ler alguns dos comentários. Fernando Frediani assinala uma situação muito comum que eu vejo é o fato de que muitas plataformas cloud ou SaaS hospedam conteúdos só em IPV4 e os clientes que contratam esses serviços ainda não questionam os seus provedores ou não exigem aos seus provedores esse suporte ou preferem outras plataformas com suporte IPV6. Muitos desses serviços são responsáveis de gerar boa quantidade de tráfego para os usuários finais. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre o desafio das nuvens e os provedores de serviços de software na nuvem ou software as a service e a dificuldade que encontram alguns usuários para que sejam compatíveis com o IPV6. às vezes a nuvem a cloud ela já oferece porém é aquilo que eu digo habilitar o IPV6 por padrão às vezes a nuvem oferece o IPV6 porém ele não é habilitado ou porque o usuário não conhece ou que está contratando não conhece ou porque o player de cloud ou o provedor de cloud não faz a sua habitação por padrão de todos os serviços IPV6 e caso você esteja contratando uma nuvem contrate aquela que oferece pelo menos no mínimo pilha dupla para que um dia você evolua somente para o IPV6 depois no seu site. Claro. Por lo pronto ou por lo menos seria a segurança? Certo. Pelo menos seria tenho certeza de perguntar talvez eles tenham mas talvez não está visível não é de conhecimento público então primeiro perguntar e segundo se não oferecem se alguma outra nuvem ou provedor do serviço tem pelo menos pilha dupla ou do ostaque. Obrigado mais um comentário obrigado Fernando também por seu comentário e nossos cumprimentos. Silvia Chaves assinala da rede acadêmica do México no México CUD procuramos fazer essa conscientização com as universidades não apenas no nível técnico porque essa parte sabe da necessidade mas o desafio mais importante é conseguir essa consciência no âmbito dos diretores porque eles como tomadores de decisões devem considerar a necessidade de contar com o equipamento que suporte de IPv6 e os recursos necessários para chegar a uma adoção bem sucedida de IPv6 esse desafio é geral de fato não apenas para as universidades conseguir ter todas as partes da estrutura que eles têm que ter consciência plena de que IPv6 estratégica é uma coisa identificada em todas as organizações se algum dos membros do painel gostaria de falar alguma coisa sobre isso podem falar mas também tem perguntas mais adiante para vocês não acreditem que eu esqueci de vocês depois temos uma pergunta específica de Pablo Rui Dias para todos poderiam referir como enfrentaram ou tem pensado enfrentar a resolução de nomes de domínio que estejam disponíveis em IPv6 ou registros de 4A alguém gostaria de referir o desafio que representa resolver as páginas onde querem navegar em IPv6 sim numa primeira implementação o que você procura evidentemente é ter um DNS que permita ter os dois endereços que responda tanto para v4 quanto para v6 não necessariamente precisa ter DNS implementado em IPv6 mas você pode acessar algum DNS que dá as duas respostas mas que você não acesse diretamente por v6 mas na medida em que você vai avançando que a rede evolui você vai encontrar a necessidade de que o DNS possa ser acessado por v6 para fazê-lo mais rápido e que a tomada de decisões se a gente vai por v4 ou v6 numa rede dual stack sempre escolha primeiro ir por v6 então recomendável não é necessário para iniciar o processo ter um DNS diretamente conectado em IPv6 pode ser um DNS que tem as duas respostas mas na medida que você vai evoluindo que vai ser introduzindo a tecnologia é recomendável pensar em ter um DNS que faça conexão por IPv6 muito obrigado Sérgio agora eu entendo que o desafio também está do outro lado de como garantir que os conteúdos que os usuários querem conhecer tenham seu correspondente seu IP correspondente em IPv6 certo essa parte finalmente a gente não pode controlar como operador vocês não podem controlar que todas as páginas que querem visitar tem IPv6 e aí é onde entram os mecanismos de tradução que referia a Henry exatamente e também é importante o que referiam antes dos apoios dos estados para incentivar todo o ecossistema da internet para evoluir para IPv6 porque quanto mais operadores e provedores de serviços tenham suas redes disponíveis em IPv6 ou pelo menos em drawstack o acesso a esses conteúdos é cada vez maior hoje as estatísticas mostram que estamos chegando a 50% estamos em torno de 43% dos conteúdos que é possível acessar em IPv6 mas ainda precisamos de um esforço maior para que isso continue a crescer a cada ano excelente aproveitando que estou com você Sérgio pergunta a Leonel que solução IPv6 recomendam e o que porcentagem deixar superdimensionados os prefixos de subnet no IPv6 a gente desenvolveu um próprio mas existem ferramentas que depois eu posso entrar em contato com ele eu posso oferecer algumas ferramentas de acesso público sem custos ou isto é gratuitas para usar como IPv6 mas nós no caso da Telecom desenvolvemos nosso próprio IPv6 isso garantia que tivéssemos independência a respeito das versões de software que pode ter o provedor de IPv6 termos mais liberdade na tomada de decisões e qual foi a segunda pergunta qual a porcentagem que deixamos sobredimensionado os prefixos de subnet a gente segue muito as recomendações do IETF quanto a que estamos dando ao cliente no dispositivo 1 barra 56 isso permite terem diferentes com barra 64 em casa mas estão usando o subnet para os dispositivos dos clientes isto é de um dispositivo de acesso fixo como um dispositivo para um dispositivo móvel essa é a nossa recomendação uma pergunta mais geral neste caso pode nos ajudar Cristiana Hernandes nos pergunta sobre que circunstâncias a adoção ou mais bem que critérios a adoção de IPv6 em um país é considerada bem sucedida se eu entendo bem a pergunta qual seria a medida do sucesso nos projetos de implementação de IPv6 num país ou no estado qual seria o momento em que vocês podem dizer isso foi o sucesso qual é o indicador sim um indicador na nossa opinião um indicador importante é aumentar a penetração de IPv6 esse é um dos principais indicadores quando vemos um aumento significa que estamos adotando IPv6 está sendo bem feito já quanto ao governo colocar páginas do governo implementadas em IPv6 colocar uma porcentagem de entidades do governo trabalhando em IPv6 isso também tem uma repercussão pública no caso das operações nas operações dos provedores eu sinto que isso vai nos ajudando em termos de país mas também pensando no governo eu acredito que ser bem sucedido no projeto é por exemplo quando é cumprido o objetivo final e dependendo de qual for por exemplo conectar tantas entidades em tanto tempo daí em diante seria um momento de penetração essa é a minha resposta ao Cristiano muito obrigado no caso de vocês estabelecer alguma meta de implementação alguma data determinada ou simplesmente alguma porcentagem sim o governo para a primeira fase tínhamos que ver que cumprisse com todos os requisitos de implementação de IPv6 na rede de multisserviços depois criamos o plano de endereçamento através da rede nacional de multisserviços temos a própria temos a nossa própria rede a partir daí então os provedores poderiam anunciar então essa era a primeira fase sobre isso estivemos trabalhando nós cumprimos com esse indicador e depois a adoção dos anúncios dos provedores de comunicações na segunda fase estamos trabalhando nessa segunda fase mas temos uma parte resolutiva que indica que um período indica um período de cinco anos pelo menos trabalhar uma grande percentagem em termos de governo temos então uma série de indicadores que devemos aplicar durante o ano levando em conta que o governo vai mudar muito obrigado Suelin um comentário de Luiz Navarro ele diz Olá sou Luiz Navarro empresa nacional de transmissão elétrica na Nicarágua adotamos IPv6 do STAC desde o final de 2018 um dos maiores desafios que encontramos foi a questão foi a capacitação do pessoal técnico que está mais face a face com o cliente com o centro de tecnologia planta externa que instala o equipamento CPE do lado do cliente eu só queria compartilhar sobre isso sobre isso a questão da capacitação logicamente do equipamento da equipe perdão no staff eu não sei se vocês têm algum comentário a fazer sobre isso não realmente estamos de acordo com o que ele disse temos que capacitar todo mundo IPv6 começa a estar presente em todos os aspectos da organização então é bom que capacitar principalmente aquelas pessoas que vão fazer instalações no domicílio do cliente que atende o cliente o pessoal do call center para ter ferramentas para poder resolver os problemas rapidamente obrigado Sérgio uma pergunta geral talvez um de vocês possa responder José Andrade diz como empresa privada que tem diversas sedes distribuídas geograficamente qual é a opção para migrar para IPv6 quando o meu ISP não dispõe para entregar para me entregar um pool de endereços IPv6 eu devo mudar de provedor posso implementar meus próprios endereços IPv6 ULA para minha One ou estou com as mãos amarradas eu não sei se ele se refere que não dispõe do serviço de IPv6 se ele não tem só endereço de IPv6 ele pode solicitar esse pool ao LACRIM como usuário final mas eu entendo que o desafio aqui não está na questão do endereçamento IPv6 mas sim no serviço IPv6 vamos assumir que esse é o desafio que não tem um provedor que ofereça em todos os lugares onde está geograficamente situado não tem um provedor que ofereça IPv6 em todos os locais quais são as opções no caso eu acredito que essa pergunta do Rostê Andrade se assemelha muito com uma universidade porque eu acredito que um ISP ou uma universidade ele tem a universidade ele tem vários campos geograficamente também separados e cidades diferentes algumas universidades um cenário eu acredito que seja mais para esse lado que o Rostê perguntou uma dica ou podendo ajudar ele nessa solução caso o ISP ou o provedor não tenha direções IP ou endereços IPs para entregar é trabalhar com tunelamento por enquanto um túnel GRE ou um túnel IPv6 IPv4 e funciona muito bem provisoriamente até que esse provedor e esse ISP consiga entregar o endereço IPv6 e com o tunelamento você consegue atingir essas localidades geográficas e em uma emergência até que esse provedor tenha direções eu acredito que seja uma opção interessante que ele pode seguir com o tunelamento que funciona muito bem Perfeito Muito bem então José a recomendação seria primeiro para essas localizações geográficas onde há um provedor que oferece IPv6 para ir poder atendendo esses locais que não tem esse IPv6 através de túneis então você pode ir desenvolvendo essa capacidade ou essa experiência finalmente quando já tiver essa capacidade para poder passar a fazer de uma forma nativa muito nativa Muito obrigado Henry pela resposta passamos agora outra pergunta relacionada com a segurança Johnny enamorado eu não sei se esse é o sobrenome dele mas ele diz assim embora agora os endereços globais são alcançáveis de qualquer site IPv6 devo me preocupar pelos dispositivos dos meus usuários já que o NAT me dá uma sensação de firewall muito boa pergunta alguém que queira respondê-la a falsa sensação de segurança que o NAT dá sim a falsa sensação de segurança porque toda rede é acessível se você não tem um bom esquema de firewall ou de segurança implementado na organização com a segurança trabalhamos primeiro com a segurança na borda embora IPv6 seja um endereçamento acessível de qualquer lugar do mundo a tua rede a tua estrutura o teu endereçamento com a estrutura que você usa o IPv6 tem que estar inacessível para toda para o resto das organizações por uma questão de segurança então é preciso planejar muito bem o seu plano para que ou seja planejar bem para que para que a estrutura esteja muito bem identificada e permita que com baixos recursos poder bloquear esse tráfego quando houver necessidade de acesso a esse endereçamento se vemos por exemplo os dispositivos das casas do cliente temos que trabalhar primeiro na segurança da borda e depois na segurança do acesso os dispositivos de casa do cliente o acesso aos dispositivos da casa do cliente esses dispositivos já vem com um sistema de segurança que segue as normativas de segurança e padronização do Brasil e permitem aplicar por exemplo o firewall que não ou seja a sua casa não acesse a rede e da rede não acesse o conteúdo da sua casa consideramos que é bom trabalhar nos dois aspectos se me permite Oscar mais um comentário este assunto é muito interessante sobre o Nath e a falsa sensação de segurança daria até um outro painel só para a gente falar só sobre esse assunto mas quando o pessoal vem com esse argumento de que eu não vou utilizar o IPv6 porque eu vou perder a minha segurança que eu tinha com o Nath esse é um argumento meio que falho um argumento meio que que não tem muito sentido então com o IPv6 ou sem IPv6 com o IPv4 a segurança falha ou ela deve existir não é porque eu estou com o Nath que eu vou estar mais seguro com relação a isso então esse é um assunto interessante de ser discutido também com relação com relação a segurança do IPv6 porque eu vejo que muitos acabam resistindo ao IPv6 porque por causa dessa exposição de um endereço IPv6 global que assusta muita gente então isso daí é um tema bem interessante que o Juni abordou aí e a gente poderia comentar aí várias horas sobre isso então é bem interessante esse assunto também obrigado só queria fazer esse comentário tomaremos essa ideia para ver vamos considerar essa ideia junto com Carlos Martínez para preparar um webinar só sobre esse assunto muito obrigado muito obrigado Sérgio um comentário que eu estava aguardando para o final de José Gabriel Pilonieta eu não estava ignorando você eu estava deixando para o final porque realmente era algo muito importante ele diz assim aqueles que estão estudando as especializações do campus LACNIC operação de redes ISP operação de redes campus operação de redes data centers encontrarão oportunidade privilegiada de participar na implementação de IPv6 sim para mim a resposta é afirmativa a questão não é infelizmente hoje não é uma oportunidade privilegiada eu acho que essa altura do campeonato estamos numa posição não de ter privilégios mas sim de ter acesso à informação necessária para poder implementar oportunamente IPv6 sem perder os benefícios de não digo de uma killer application ou de uma quantidade de clientes massivos que estão implorando pelo IPv6 não simplesmente vamos poder contribuir para a organização seja a universidade seja a entidade do estado provedor de acesso para que mantenha seus serviços de maneira adequada então a resposta é essa logicamente vão contribuir vão receber esse benefício quanto antes melhor comentário de Ingrid Garcia que diz Guatemala foi um dos países que se beneficiou com o apoio do LACNIC com a questão das capacitações tanto virtuais como workshops feitos no país e o assessoramento dado às nossas autoridades desde 2024 teremos mudança teremos mudança de governo portanto com toda a segurança continuaremos solicitando esta conscientização para as novas autoridades parabéns por esse espaço e pela informação compartilhada pelos oradores muito obrigado muito obrigado Ingrid SIDEM diz olá olá a todos estou tentando implementar IPv6 e tenho algumas dúvidas sobre como anunciar o endereço IPv6 através de dois carriers diferentes é possível usar os dois carriers para melhorar a redundância da conexão ou estou obrigado a usar só um deles que vocês podem comentar qual de vocês quer comentar acho que ele não vai ter nenhum problema em anunciar nos dois carriers sempre que estiverem claro sempre que estiverem com os perfis adequados mas pode ser feito sem problema não precisa ter só um provedor da internet para usar IPv6 perfeitamente muito bem respondido SIDEM um participante anônimo diz boa tarde Sérfio falou sobre a questão da segurança no planejamento da segurança em nível de usuários finais com IPv6 que parâmetros ele levou em conta para proteger os usuários finais e se ele levou em conta algum investimento de equipamento de segurança para usuários finais eu não sou muito especialista nessa questão em dispositivos finais mas o nosso departamento de segurança informática faz uns testes de vulnerabilidade que segue protocolos de vulnerabilidade que já estão planejados portanto cada vez que adquirimos novas tecnologias implementamos novas tecnologias na rede são executados esses protocolos de vulnerabilidade para identificar se há algum problema na implementação desse dispositivo portanto essa é a nossa metodologia e como eu dizia os dispositivos já bem preparados tem os firewalls pré-definidos permitindo logicamente que a segurança nunca dá o grau de certeza total tudo pode ser vulnerado mas trabalhamos com mecanismos que já identificamos que a indústria você já tem um foco ali não sei se alguém mais quer falar sobre a questão da segurança mas nós trabalhamos dessa maneira aplicando testes de vulnerabilidade parece que com isso foi suficiente obrigado Sérgio Araujo pergunta numa empresa de distribuição da internet como podem começar a implementar IPv6 qual seria o passo inicial para a implementação de IPv6 na sua rede o primeiro passo é conseguir o endereçamento pelo LACNIC e solicitar os endereços disponibilizá-los depois montar um plano de endereçamento que possibilite cobrir os serviços que como carrier querem oferecer e seguir o processo que antes referíamos de entender de entender o negócio qual desse tipo de negócio quais são os aspectos mais prioritários para evoluir em IPv6 capacitação e finalmente fazer uma implementação controlada e sentir-se mais confiante de que o tráfego vai fluindo com mais solidez que não tenha vulnerabilidades falhas na implementação e na medida que vai conseguindo vai adquirindo mais confiança implementando mais serviços de IPv6 perfeito muito obrigado Sérgio Maria Gaia do Zaf do LACNIC compartilhou aqui uma lista de primeiros passos para implementação de IPv6 vai depender do tipo de rede que vocês tenham mas aí vocês têm o link no chat se você quiser dar uma olhada talvez possa ser útil uma outra pergunta é um pouco longa a introdução mas eu acho que é importante também acho que qualquer um de vocês poderia respondê-la boa tarde para todos muito obrigado por esse espaço eu estou envolvido diretamente na área técnica num pequeno operador de acesso no meu país em geral estes pequenos por sua própria natureza tem um organograma reduzido e os tomadores de decisões ou donos se recusam a sair da sua zona de conforto para dar o ok para a questão do IPv6 nem sequer considerá-lo como uma medida estratégica no tempo a pergunta é que instrumentos no que diz respeito a sensibilizar recomendam a comunidade técnica técnicos diretores de tecnologia gerentes de áreas técnicas para poder apaixonar ou entusiasmar os chefes com a implementação de IPv6 alguma sugestão que possam fazer a JP base ou JP base não sei se é o nome mas esse é o nome de usuário com que se cadastrou obrigada Oscar vou referir sobre a experiência de Panamá em Panamá para enamorar para apaixonar os chefes temos que apresentar necessidade a realidade atual e o futuro de como temos que estar no futuro nós primeiro dividimos as apresentações a primeira foi para uma foi para tomadores de decisões que incluía todos os diretores de informática e principalmente aqueles que dão o dinheiro e aqueles que vão fazer o investimento e aí explicamos o que é IPv6 o que inclui mas por que é tão importante trabalhá-lo nas nossas entidades públicas por que temos que modernizar o país implementar IPv6 e qual é a realidade atual depois da pandemia que nos fez perceber que a tecnologia vai avançar muito rápido esse foi o primeiro ponto que nós o primeiro passo antes disso nos reunimos com os operadores de telecomunicações falando olha esse é o alvo que temos com o governo e precisamos que vocês comecem a se alinhar e com certeza um dos primeiros pontos que fizemos no nosso país foi procurar nossos prefixos em IPv6 para falar temos alguma coisa temos que ver como tornamos realidade vamos implementá-lo e atribuímos alocamos endereços de IPv6 às entidades públicas em resumo primeiro é preciso explicar a situação atual e onde queremos nos ver nos visualizar qual é a visão do país da sua organização como vamos vê-lo em comparação com a situação atual do país e qual é o valor agregado que podemos dar por exemplo ao governo que era nosso caso e vocês como empresa privada essa é a minha opinião muito obrigado Zuelin mais alguém gostaria de falar alguma coisa eu queria acrescentar ao que ela referiu que não tenham medo da evolução de IPv6 porque não envolve altos custos do ponto de vista tecnológico porque os falters modernos os que vocês compraram nos últimos cinco anos já todos eles suportam IPv6 os dispositivos residenciais também estão aptos para IPv6 antes perguntavam pelo custo de segurança que esqueci de responder mas não precisam de um centavo para aumentar a segurança dos dispositivos residenciais então não tenham medo dos tomadores de decisão quanto aos custos da implementação de IPv6 fora o tempo a capacitação o custo dos testes que vocês tenham que fazer para implementar a tecnologia mas praticamente os provedores de tecnologia nativamente já incorporam o IPv6 as funções de IPv6 e seus equipamentos excelentes informações Sérgio isso fala uma empresa de telecomunicações não apenas provedor de internet mas de telecomunicações tradicionais onde os equipamentos tradicionalmente são caros e com tecnologias de muitos anos muito bom o seu comentário Sérgio obrigado última pergunta e chegaríamos no final a pergunta do Jônio namorado é assim pergunta adicional que prefixo estão delegando a um usuário final no caso da telecom argentina o prefixo que estamos delegando é barra 56 para um dispositivo seja de celular ou de acesso fixo esse é o prefixo que alocamos muito bom estamos chegando ao final das perguntas temos espaço para uma mensagem final que algum de vocês possa ter vontade de falar se alguma coisa ficou para ser referida se querem fazer um comentário antes de encerrar primeiramente agradecer pelo convite ao LACNIC pela oportunidade em estar podendo compartilhar as nossas experiências os problemas os desafios adquiridos ao longo desses anos e coloco à disposição de todos aqui que estão participando que queiram entrar em contato e conversar um pouco mais sobre o assunto no que eu puder ajudar a transmitir o conhecimento que nós ao longo desses anos adquirimos principalmente os desafios e os problemas com relação à implementação de IPv6 fico à disposição de todos poder ajudar e somente concluir aí com três considerações que eu acho muito importante primeiro a responsabilidade que as universidades têm com relação a esse assunto como eu comentei é uma grande responsabilidade na disseminação do conhecimento estar sempre evoluindo não se acostumar estar sempre à frente tecnologicamente e por último a gente conseguir criar uma cultura do uso de IPv6 a gente se acostumar cada vez mais com esse novo protocolo que é o que nos vai oferecer a conectividade e o futuro de todos os dispositivos que nós temos hoje em dia é mais isso obrigado a todos a todos os painelistas obrigado por compartilhar aí esse momento com vocês muito obrigado Henrique não sei se alguém mais quer comentar algo Soline não sei se alguém mais gostaria de falar alguma coisa sim eu queria agradecer por considerar a parte a experiência da autoridade da entidade do governo de Panamá nós estamos começando mas nós estamos indo a conhecer esse processo de adoção de IPv6 levando em conta o que fizeram em outras regiões e isso aqui é uma coisa que estamos começando trabalhamos muito duro e queremos contar com maior adoção de IPv6 esperamos trabalhar em conjunto com vocês como organização pois foram de grande ajuda com todo o processo inicial isso foi muito importante porque a gente vem segurando vocês a mão vamos dizer assim para encerrar como o governo acho que o que é o mais importante é ensinar a necessidade e o benefício que temos como país todas as tecnologias estão do outro lado da esquina e temos que nos preparar para criar uma conectividade eficaz ou eficiente que é muito importante na hora de fazer a conexão e não como falavam só no design mas da infraestrutura e também temos que pensar nos nossos cidadãos também a educação é muito importante ver a questão da educação não apenas para nós técnicos engenheiros mas também para os usuários finais porque finalmente uma pessoa vai receber vão chegar com um router e vão falar esse é o IP e não vai saber porque tem tantos números então isso também é muito importante que temos que é uma coisa muito importante que temos que trabalhar com os cidadãos e finalmente ter um plano fazer o plano funcionar e fazer um acompanhamento não deixá-lo morrer e que se torne uma coisa romântica mas fazer um acompanhamento ao plano de trabalho para atingir todos os objetivos esse é meu encerramento muito obrigada a todos muito obrigado Suelin e finalmente Sérgio para fazer suas palavras de encerramento quero agradecer a sua participação a possibilidade de compartilhar nossa experiência e também com os outros operadores e deixar uma mensagem para todos universidades organizações e centrais que tenham coragem de dar o passo para evolucionar para a IPv6 é um passo que requer esforço mas tem muitos benefícios porque no final do caminho vamos ver que muitas pessoas que são deixadas atrás que possam acessar vão poder acessar os serviços os benefícios da digitalização isso vai ser de muito proveito para o desenvolvimento dos países portanto convido vocês todos para fazê-lo e fico à disposição para ajudá-los no que for necessário muito obrigado agradeço não apenas a vocês por seu tempo e sua boa disposição para conversar neste painel mas quero parabenizá-los e as instituições que representam por terem tido a coragem como dizem nessa implementação de IPv6 e a boa disposição para compartilhar conosco o caminho que percorreram assim como um super resumo porque não quero em menos de um minuto resumir tudo que foi conversado eu falava então queria lembrá-los que para isso tanto os webinars do LACNIC com nossos membros os estrangeiros apresentadores como os eventos presenciais o campus LACNIC temos muitas ferramentas que esperamos que sejam de ajuda para desenvolver essas habilidades e conhecimentos necessários para a implementação eficaz de IPv6 se quiserem alguma referência adicionar sobre como começar sugiro que visitem este site tem muitos documentos importantes para diferentes tipos de redes que esperamos que possam ser úteis para vocês nessa decisão inicial mas eu pegaria as sugestões dos membros do painel especialmente de Sérgio de que criem coragem que os custos estão na capacitação mas principalmente o custo de capacitação acaba sendo um investimento quando estamos desenvolvendo essas capacidades dos nossos equipamentos nas nossas equipes ofereço a palavra a Maria para concluir o webinar e agradeço a todos por sua atenção muito obrigada Oscar e agradecemos uma vez mais a todos os membros do painel Sérgio Suelini e Henry por terem se unido a este webinar tão importante e fico com esse comentário que faziam nas perguntas e respostas sobre como apaixonar os chefes que é o objetivo disso tudo como chegar aos somadores de decisões e para isso recapitulamos três coisas que vocês têm a gravação essa gravação dessa sessão vai ficar disponível não apenas para quem participou mas também para que outras pessoas possam ficar sabendo e que essas mensagens que todos referiram fiquem à disposição e sejam repassadas e também queria referir que no chat do LACNIC temos um site que se chama Implementação IPv6 onde tem algumas dicas para fazer essa implementação coisas simples e convidá-los a participar do nosso blog onde compartilhamos não apenas esse tipo de atividades mas quaisquer outros conteúdos de valor ligados a esses temas e esperamos que possam ajudar a somar obrigado a todos e bom até mais muito obrigada e aí e aí